Convidar todos os funcionários de escola para nesse dia 26 comparecer no auditório Angélica Moura a partir das 14 horas para uma reunião onde discutiremos sobre a lei 432 de 2010, PCCR de funcionários. Então, quanto sim, peço a todos que divulguem este momento de funcionários no seu local de trabalho. Convide o seu amigo que está lá na escola, desde o GNO até o GNS. É importante a participação de todos e todas. A luta é feita com todos e todas.